Olha, eu trouxe informações antes de ontem que a Prefeitura de Maringá iria liberar a vacinação pra todo o povo aqui na cidade. São 30 mil doses de vacina que sobraram e a atitude da Prefeitura foi liberar pra quem não é do grupo de risco. E a vacinação começou hoje pela manhã. Ontem nós avisamos também e muita gente levantou cedo, levantou de madrugada nesse frio e foi pro postinho pra tomar a vacina contra a gripe. O nosso repórter Sandro Ivanobis, que também foi pros postinhos. Vem comigo? Olha a fila aí, coloca a reportagem no ar. Pra muita gente, a manhã fria de quinta-feira começou na espera. Na espera pra conseguir se vacinar contra a gripe. É bom, tem que aproveitar, né? Quando tem sobrando, a gente tem que vir. Antes do atendimento iniciar, os funcionários do posto de saúde cuidavam pra evitar aglomerações na fila que se estendia pela calçada. Vem logo cedo. Porque logo acaba. Vai acabar logo, né? Tem que vir cedo. O mecânico Newton saiu de casa mais cedo. Antes de trabalhar, veio tomar a vacina da gripe pela primeira vez. É bom, né? Que era bom que todo mundo tivesse a oportunidade, mas infelizmente que não tem pra todo mundo, mas aproveitar a oportunidade, sim. É excelente a iniciativa. A campanha de vacinação começou em março. As doses foram distribuídas primeiramente para os grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças com idade entre seis meses a menores de seis anos, professores e trabalhadores da área da saúde. Hoje, 126 mil pessoas foram vacinadas em Maringá, 83% da meta. Como sobraram vacinas, o município decidiu liberar pra todos. Essa correria toda é porque, a partir de hoje, a vacina contra a gripe está liberada pra todo mundo em Maringá. O problema é que são apenas 30 mil doses disponíveis, que foram distribuídas entre os 27 postos de saúde. Por isso que a Maria Luzinete não quis deixar pra depois a vacina que pôde tomar hoje. Estou imunizada, graças a Deus. Para este posto de saúde vieram mil doses. Em 30 minutos, 100 pessoas já tinham sido vacinadas. Gente que voltou pra casa protegida contra a gripe. Agora a gente se sente um pouquinho mais protegida, né? É um risco a menos. Tá?